Que a paz e o amor estejam entre nós, saudemos ao nosso anjo guardião, a toda espiritualidade que nos acompanha, a nossa Mãe Santíssima que também olha por nós, a Jesus agradecemos o seu infinito amor, o seu evangelho que deve ser guia aos nossos caminhos e junto com Jesus nos dirigimos ao Pai da vida, a quem agradecemos sobretudo por essa encarnação, que nos possui nos possibilita a possibilidade de trabalhar em nós e nos fazermos melhores, agradecemos por todas as bênçãos pela nossa família e lhe dizemos, o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita Senhor sempre a tua vontade, aqui na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa Senhor nossas ofensas como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido e não nos deixe, cair em tentação, mas livra-nos ó Pai de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a ti pertence o poder, os reinos e a glória para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus. O evangelho de hoje vem falando da parábola dos dois filhos, que fica no evangelho de Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 35, que vem nos dizendo, mas que vos parece, um homem tinha dois filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, ele porém respondendo disse, não quero, mas depois arrependendo-se foi, e dirigiu-se o pai ao segundo filho, e falou de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os discípulos perguntaram a Jesus, e disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Jesus sempre usava de parábolas para trazer ensinamentos morais através de histórias simples para o conhecimento daquele povo. Essa parábola, ela encontra-se só no evangelho de Mateus, a história que nos mostra um filho desobediente, que diz ao pai que não iria a vinha, e o outro que disse que ia, mas não foi. O primeiro filho que inicialmente diz que não iria, pensa melhor, arrepende-se e resolve ir, pois está ligado intimamente com o Senhor, e esse Senhor a gente trazendo para a nossa vida é o próprio Pai, Deus. Está ligado ao Senhor, aos seus planos, e é como nós, quando nos apropriamos da palavra do Senhor em nossos corações, e mesmo que, porventura, estejamos fazendo algo errado, a nossa consciência nos acusa. Nos arrependemos e repensamos no que fazemos, e devemos procurar nos retratar em nossas atitudes e ações. Já o outro filho, mesmo dizendo sim ao Pai, não se compromete e não vai a sua vinha, pois não vive o que lhe foi pedido. Sua obediência ao Pai, no caso Deus, é só da boca para fora, pois seu coração não está comprometido com o Pai. Por essa parábola, muitos de nós nos identificamos, ora com um filho, ora com outro filho, que possamos cada vez mais nos aprofundar na resposta ao Senhor, e que essa resposta ao Senhor venha de maneira verdadeira do nosso coração. ao trazermos para a nossa existência essa parábola, se assemelha às nossas vidas, onde Deus, nosso Pai, nos convida todos os dias para que sejamos trabalhadores da sua vinha, ou seja, aqui nesse planeta, na nossa existência. E assim sabemos que somos espíritos eternos, porque é isso que a doutrina dos espíritos nos ensina, espíritos eternos, que estamos tendo essa experiência na carne, que a vida não tem fim, que temos a reencarnação, que nos possibilita diversas experiências para o nosso aprendizado, para que aprendendo nos leve à nossa evolução espiritual. Estamos aqui nesse planeta em missão de estudo, de experienciar na vida humana os ensinos de Jesus e, sobretudo, praticá-los. E tudo isso faz parte dessa escola da vida, onde cada um de nós, enquanto aprendizes, devemos ser trabalhadores, junto a Jesus, em sua obra de transformar o nosso coração e nossas ações, junto aos nossos irmãos. E que saibamos que tudo o que aqui fazemos é uma preparação para o nosso regresso à pátria espiritual. Que, embora estejamos nesse momento num corpo material, somos espíritos eternos em processos de evolução, que se dá pelo nosso aprendizado, pela mudança dos nossos pensamentos e sentimentos e, sobretudo, quando exemplificamos o que Jesus nos ensinou. Muitas vezes, até nos propomos a mudar. É como acontece com muitos que chegam à casa espírita, buscando o auxílio dos amigos espirituais. E melhoram. Claro que melhoram. E simplesmente, com o tempo, viram as costas para o aprendizado obtido. E assim, meus irmãos, é só uma questão de tempo. A dor irá se aproximar de novo, porque a criatura não mudou. Até que, pela dor, nos modifiquemos, buscando transformar em nós aquilo que não nos serve. Hábitos, ações, palavras. Então, ao falar, devemos escolher, sim, os caminhos do Senhor, abrindo mão das ilusões da vida, que, por vezes, falamos que iremos fazer, que estamos comprometidos, mas não fazemos. Por vezes, nem tentamos. insistimos em não fazer o que nos é solicitado, deixando de lado a oportunidade do trabalho em nós, pelos nossos irmãos. Portanto, não basta somente usar a intenção de fazer, ou usar as palavras, dizendo o que fará, e não realizar, não fazer nada, não fazer aquilo que se faz necessário. Não basta ser piedoso, caridoso. Não adianta sermos pessoas que, aparentemente, estão comprometidas com o projeto do Senhor. Mas que, na verdade, é só nas palavras. E as ações não condizem com o que o Pai nos solicita. E, assim, nos negamos a seguir ao Pai da vida. Por vezes, ficamos tão imersos nas coisas da matéria, ocupados demais para ter o nosso momento para com Deus. As coisas da matéria nos absorvem. É como se quiséssemos segurar a água entre os dedos da mão, que escapa todo momento. Mas uma coisa é certa. Quando escolhemos os caminhos dos ensinos de Jesus, seguir aquilo que nos solicita, nós teremos um manancial no oceano de nossas vidas. As bênçãos do Senhor, a sua proteção e amparo, são tão grandes que nos sustentam nas lutas cotidianas. Sejamos práticos, meus irmãos, e passemos a dar valor ao trabalho nessa vinha do Senhor. Quando nos negamos a fazer o que nos é solicitado, via de regra, vem a dor. Que pode ser uma enfermidade, um desemprego, problemas financeiros, o vazio existencial, o medo do amanhã, a não aceitação pelo presente que vivemos, a angústia pelo futuro, uma separação, conflitos em família, enfim, dores de toda a ordem. E assim que a dor chega a nós. Então, temos duas coisas a fazer. Uns se colocam no papel de vítima da vida e creiam. Nesse planeta não existe vítima. Se estamos aqui, é porque nós precisamos aprender. Vítimas nós não somos, só de nós mesmos. Ou eu assumo o que eu faço, o que eu faço e o que eu posso fazer por mim, transformando-me internamente e voltando o meu coração e consciência às solicitações do Senhor. Aceitar a dor que nos empurra e buscar trabalho em si, através da reforma íntima tão necessária. Buscar trabalho junto aos nossos irmãos na vinha do Senhor. É bom lembrar que ninguém chegará ao Pai se não ofertar os seus braços em amor aos nossos irmãos. Dessa forma, não podemos estagnar e dizer, eu não vou fazer nada, pois sabemos que na prática isso não ocorre. Porque um dia estaremos de volta à pátria espiritual e nos será perguntado quais as suas obras. O que estamos fazendo com nossas vidas? Nos coloquemos em trabalho. O mundo nos dá a possibilidade de servir e trabalhar. A vida é uma verdadeira oficina de trabalho e esse planeta que nos dá tantas possibilidades. E todos que minimamente já compreenderam o Evangelho do Cristo, se colocam à disposição para o trabalho que nos redime de nós mesmos. Como está o trabalho que venho realizando na minha família? Lá dentro do meu lar? Em mim? Na profissão que abracei? Ou ainda na minha aposentadoria? O que eu venho fazendo para continuar a trabalhar na vinha do Senhor? Quem somos nessa parábola? Quem queremos ser nessa parábola? O filho que se arrepende e vai trabalhar junto ao Pai? Ou o outro que fica parado e não vai? Fica parado vendo a vida passar? Creiam. Creiam de verdade. O trabalho em favor dos outros nos salva todos os dias. Nele enxergamos que a dor não é só nossa. A fila da dor é imensa. Há muitos que sofrem. Todos nós devemos ter fé no Senhor, que nos acolhe e nos ampara, mas que possamos fazer a nossa melhor parte nessa encarnação. Lá no Evangelho de Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz, A fé sem obras é morta. Portanto, a fé alcança a sua credibilidade diante de Deus e diante dos homens quando é unida a obras. Quando nos colocamos ao trabalho redentor, é preciso trabalhar. Nosso Pai, Deus e Jesus trabalham constantemente. Por que nós não façamos isso? Devemos fazer. Devemos procurar o trabalho que nos auxilia tanto nos nossos processos de evolução. que possamos refletir e responder para nós mesmos o que responderemos ao chegar à pátria espiritual ao Senhor, onde Ele perguntará quais as suas obras, o que responderemos. E dessa maneira, nós pedimos ao Pai da vida que nos auxilie e que nos fortaleça para que cada um possa ser o filho arrependido que, compreendendo os ensinos do Senhor, parte para trabalhar em prol de si mesmo e em prol dos irmãos. Vibremos muito amor por todo o planeta Terra, por todos os vales de sofrimentos que são tantos, Senhor. Misericórdia a todas essas criaturas. Vibremos muito amor por todos os conflitos armados existentes pelo mundo. Que a paz possa reinar, que o amor possa vencer no coração dos homens. Vibremos muito amor pelo Brasil, nossa gente, nosso governo, misericórdia ao povo brasileiro. Vibremos muito amor por essa casa que nos ampara, que nos recebe, por toda a cúpula espiritual tão presente na nossa vida, que esteja nos fortalecer para que nós possamos fazer sempre o melhor. Vibremos pela direção desta casa, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos, para que todos possamos ser envolvidos pela misericórdia grandiosa do nosso Pai da Vida. E vibremos muito amor por cada criatura que nesse momento ouve essa preleção. Que possa ser amparado nas suas dificuldades, que possa ser fortalecido na sua fé, para que com amor, entendendo o Evangelho do Cristo, se coloque a trabalho de si mesmo e também em prol dos irmãos. lembrando sempre que nós precisamos ter obras a apresentar ao Senhor. Que o Senhor esteja nos capacitando a cada dia, mas que nós possamos fazer aquilo que só nós podemos fazer por nós. Ninguém pode nos obrigar a nada, mas nós, por amor, por gratidão ao Pai, que a gente possa servir aos nossos irmãos, que a gente possa servir junto a Jesus. E agradecidos por esse Evangelho, nós lhe dizemos, Senhor, no silêncio desse dia, estamos aqui pedindo-te a paz, a sabedoria, a força, querendo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, querendo ser paciente, compreensivo, justo, sensato, querendo ver somente o bem de cada um. Senhor, cerra os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, nos preenche da sua misericórdia para que possamos trabalhar em favor de nós e dos nossos irmãos, e que só de bênçãos se encha o nosso espírito. Que nós sejamos tão bondosos e tão alegres que todos que se achegarem a nós sintam a Tua presença. Reveste-nos, Senhor, da Tua graça para que no decurso deste dia, desse mês, desse ano, de nossas vidas, nós possamos Te revelar a todos através das nossas obras, do trabalho que possamos fazer em favor de nós e também em favor dos irmãos necessitados. nos ampara, nos dê uma boa semana e nos encaminha aos nossos lar na Sua proteção. E assim, nós lhe damos graças a Deus e graças a Jesus. e graças a Deus Obrigado.